Alô, e que posso ajudar? Oi, desculpa, não tô ouvindo bem o senhor, barulho de liquidificador. O senhor pode desligar só um minutinho? Ah, tô bem melhor agora. É sobre isso que o senhor quer falar? Tá, entendi. Vou passar então pra um especialista, tá bom? Tá bom? Opa, tudo bom? Bem, o Taurus Smart Glass da Mallory é bom demais, minha filha. Ele conta com 12 velocidades eletrônicas, mais pulsar, ice crush, auto limpeza, além de ter alça ergonômica e tampa dosadora. Você limpa o copo de vidro com rapidez e facilidade e não fica aquele cheirinho, sabe? E olha como ele é seguro. Só funciona se tiver bem travado. E o melhor, possui 4 funções pré-programadas. Ice crush, mais cremoso, que incorpora o ar, deixando a receita mais cremosa. Função bolo purês. O liquidificador identifica que precisa de mais potência para processar, aumentando a velocidade automaticamente, até triturar todo o alimento e depois retorna pra velocidade que estava. E a função exclusiva Smart Memória, que é capaz de memorizar as suas receitas preferidas. Não é mágico? E a memória dela é melhor do que de muita gente, né? O melhor em produtos pra todos os dias. Se redescubra hoje, seja a melhor amanhã com Mallory. O melhor em produtos pra todos os dias.